Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a vossa presença cá. Em segundo lugar, ao Sr. Presidente da Câmara, por vir aqui à Associação de Corvarense para apresentar este projeto. Ao ser arquiteto, o Luís finalmente veio a uma cerimónia, apesar de ter feito alguns projetos connosco. Agradecer ao Joaquim, ao Presidente da Associação, por nos deixar utilizar este espaço para apresentarmos o projeto No Bike Minha Rua e a revalificação da Senhora da Graça. Só para dar uma pequena introdução, depois vou passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, que será ele a falar. Quando nós apresentámos este projeto à Câmara, a requalificação da Senhora da Graça, e tivemos a sorte do Sr. Presidente da Câmara e da Câmara, os senhores vereadores estarem cá, agradecer-lhe, nos deixar fazermos este trabalho, em vez de ser a Câmara, de sermos nós a fazer para esta população e este bairro em específico. Isto já foi antes do meu bairro e minha rua, antes de ser apresentado. Mas quando nos apresentaram que queriam implementar este projeto também em Igrejó, fazia todo sentido ser este quarteirão que queríamos requalificar, ou o espaço da Senhora da Graça que queríamos requalificar. Nós poderíamos ter feito o projeto, punhamos a discussão pública, se assim o entendêssemos, mas achámos por bem ouvir as pessoas em primeiro lugar e só depois de fazer o projeto ou dar essas propostas ao arquiteto que tínhamos escolhido e depois ele trabalhar o quarteirão ou o bairro ou o espaço que vai ser requalificado após ouvir a população. Fizemos o contrário, que normalmente se faz, faz-se o projeto e depois é que soube as pessoas e depois vamos corrigir o que está feito em projeto. Com o meu bairro e minha rua aproveitámos a filosofia um mundo, que é pôr as pessoas a trabalhar para a comunidade e na comunidade, em vez de só sermos nós a apresentar as coisas e depois as coisas aparecerem. Por isso foi esta a metodologia que nós escolhemos, achámos que seria a mais interessante e ainda também tivemos muita participação aos inquéritos que fizeram e depois o Sr. Presidente irá poder explicar toda esta metodologia. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença, Sr. Presidente da Câmara, por aceitar mais um projeto que apresentámos. Temos mais umas dezenas para apresentar. Da reunião que tivemos ontem, dissemos que para obras havia dinheiro, por isso nós já já vamos mandar ainda mais de caminho, com todas as obras previstas. E é só. Muito obrigado pela vossa presença, Sr. Presidente. Muito bem, então boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Cumprimento ao Sr. Presidente da Junta. É verdade que há dinheiro para obras, é preciso é ter ideias e iniciativas e eu espero que isso se reforce, certamente, a quem passarei a palavra depois na fase seguinte para a apresentação do, quase posso dizer, do projeto preliminar, do justiço preliminar da reconfiguração desta zona do Quartirão, do Sr. da Graça. Eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer a quem nos acolhe. Para nós é muito importante fazer este tipo de abordagens, não onde está muita gente, mas onde estão as pessoas que vão diretamente participar e envolver-se neste processo. E, portanto, poderíamos estar, não muito longe daqui, no auditório da Junta de Freguesia, ou em outro sítio qualquer, mas, de facto, é numa lógica de proximidade, na estrutura mais próxima, associativa, e numa associação que, ainda por cima, é uma associação de referência na Freguesia e no próprio Conselho. E, portanto, muito obrigado por nos receberem. O nosso objetivo parece um objetivo muito básico, mas é, talvez, o objetivo mais nobre que presida as nossas ações. O município, como a Junta de Freguesia, tem e teria a legitimidade para decidir um conjunto de intervenções. E, às vezes, é mais fácil decidir as grandes intervenções, que são aquelas que, de alguma forma, decorrem, ou das quais decorrem as preocupações das pessoas, como um todo, do que, propriamente, decidir sobre as microintervenções. Quanto mais nós chegámos pertinho da Casa das Pessoas, mais percebemos que precisámos muito do apoio, do envolvimento, da abordagem crítica das pessoas para os projetos que implementámos. O meu barro, minha rua, é um projeto que lançámos há uns poucos anos atrás e que tentou fazer esta coisa que o próprio nome tenta significar, que é, de facto, a conciliação do fator de identidade que decorre do sítio onde eu moro e do elemento de participação, que decorre da ideia de que ninguém mais do que as pessoas que moram num determinado fítio, têm condições para nos ajudar a perceber qual a melhor intervenção. Este não é, pois, um projeto de intervenção arquitetónica, de intervenção paisagística, de intervenção de, enfim, de zonas de flores e jardins e parques infantis. Isto é, mais de tudo, um projeto de participação das pessoas e o corolário é que pode ser as flores, o parque infantil ou o que for. E, portanto, para explicar que nos dedicámos neste processo, em primeiro lugar, não a dizer o que gostávamos que acontecesse, mas a fazer um diagnóstico sobre aquilo que existe no prédio. Também percebemos que há elementos de escalas diferentes. Quando tratamos de um parque da cidade, no Porto, em Vila Nova de Gueia, estamos a tratar de um parque urbano central para todos. Mas, quando tratamos de um quarteirão, quando tratamos do meu bairro ou da minha rua, tratamos, na verdade, do sítio onde cada um mora. E coisas tão simples, ou aparentemente tão simples, como olhar para uma cartografia e decidir o sentido único ou decidir a zona do jardim, parece óbvio para quem vem de fora e olha para o território e desenha o território em função da sua gramática, mas não é tão óbvio assim quando não se conhece profundamente a realidade local. E, portanto, quando olhámos para este projeto, olhámos para este projeto com uma vontade da Junta de Francia, muito ansiada pelo Sr. Presidente da Junta, também com uma vontade que nós tínhamos de vitalizar ou de revitalizar patrimonialmente um largo e um espaço que tem memória e que tem história, mas, ao mesmo tempo, também fazendo com as pessoas, com as pessoas que vão habitá-lo, que não vão habitá-lo no coreto, mas vão habitá-lo e usufruí-lo na envolvente. E, portanto, foi todo um trabalho preliminar que foi feito. Eu tenho a noção de que não é muito hábito fazermos este ou fazer-se este tipo de abordagens. É muito mais fácil a Câmara decidir, lançar a empreitada, construir e depois ver-se. Mas eu acho que nestes projetos de base mais micro ou micro local faz todo o sentido que as pessoas se sintam envolvidas, que participem, mesmo que no final, até porque muitas vezes a participação faz-se com propostas às vezes até contraditórias, mesmo que no final nós não possamos chegar a uma solução que contemple todas as opiniões, mas pelo menos chegaremos a uma solução que contempla a síntese das opiniões das pessoas. O que nós pretendemos, por isso, em primeira instância, é, no fundo, fazer um trabalho de enorme proximidade e de reforço da cidadania e da participação naquele que é um projeto que se dedica a isso, a ter uma relação direta com as pessoas, a ter uma relação direta com os condomínios, a ter uma relação direta com as associações locais, naquele que é o espaço de intervenção, aproveitando também essa relação direta para podermos, de alguma forma, contemplar iniciativas e eventos que, de outra forma, nós, por nós próprios, na lógica do desenho do território e do ordenamento do território, veríamos numa perspectiva eminentemente técnica e não numa perspectiva de sociabilidades. O que é que nós tentamos fazer? O que nós tentamos fazer é uma espécie de trajeto uns com os outros. Ou seja, assumimos, em primeiro lugar, que queremos intervir num sítio que pode estar bem ou relativamente bem, mas está desadequado, que pode não estar bem e precisa estar melhor, que pode estar bem ou não bem, mas precisa de ser repensado e refuncionalizado, porque o espaço é isso mesmo, mas, sobretudo, que signifique a criação de mais um entreposto de qualidade urbana ou de qualidade urbanística nas múltiplas freguesias do Conselho. Portanto, o que nós hoje estamos a fazer é, no fundo, o corolário, já de etapas que começaram brevemente, em primeiro lugar, a decisão de que tínhamos que arrancar, depois uma auscultação que foi feita com as pessoas da proximidade, pessoas individuais e pessoas coletivas, e hoje estamos na fase de apresentar um bocadinho um balanço de todo este trabalho desenvolvido, de ouvir as propostas, enfim, verdadeiramente eu acho que as propostas não vão ser ouvidas exatamente no dia de hoje, eu acho que todos reconhecemos que, a começar em mim, nós não temos muita capacidade para olhar para um sítio e ter mais do que uma visão de se é elegante ou não, bonito ou não, depois precisamos de refletir com algum tempo e é por isso que ficamos depois com algumas semanas, poucas, mas o suficiente para reapreciarmos, olharmos para o projeto que vai estar no site da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal, podermos discutir, podemos fazer a nossa própria participação, fazendo os ajustamentos devidos, para no final, o corolário de tudo isto, ser uma qualidade técnica absolutamente inquestionável, mas ser também uma qualidade técnica que se articula com o objetivo que as pessoas têm para o seu próprio território. Pronto, este é talvez o slide que mais vos diga e, portanto, o que menos eu devo acrescentar, nós estamos num território muito particular, este projeto, o meu bairro, minha rua, não é um projeto que se adapte à malha urbana ou à malha interior ou à malha periférica ou o que for, este projeto é um projeto que se adapta a todos os sítios onde existam pessoas, porque o projeto tem como pano de fundo, não o facto de haver muita gente ou pouca gente, mas o facto de haver gente e de sentirmos que as pessoas têm o dever, a obrigação, além de terem o direito, mas têm o dever e a obrigação de participar nas decisões sobre aquilo que fazemos. Eu estou convencido, aliás, que vai haver um tempo em que até quando a Câmara Municipal decidir retirar paralelos e meter asfalto ou o contrário, vai mesmo ter que discutir isso com as pessoas, porque em muitos casos retirar paralelos e meter asfalto significa aumentar a velocidade da água quando chove seriamente, significa mais propensão para inundações, significa impermeabilização dos solos e, portanto, vamos ter aqui, inevitavelmente, que ouvir as pessoas, num momento em que tomarmos decisões, que parecem iminentemente técnicas, mas que, na verdade, são decisões que, sendo técnicas, têm que estar adequadas como o objetivo de cada um. Aqui nós temos um misto de zona que é, por um lado, uma zona comercial por excelência, numa interface com a autostrada e os acessos da autostrada, com questões sociais que são conhecidas, com uma população relativamente dispersa, mas, ao mesmo tempo, com alguns ícones dos quais o Largo Maria da Graça, a Senhora da Graça, é o melhor exemplo por tudo aquilo quanto ele representou no passado e por tudo aquilo quanto ele pode representar como o fator aglutinador deste espaço mais alargado. Por isso, eu diria, estamos a fazer intervenção microscópica, ou seja, vamos ao território e retiramos do território uma pequeníssima peça para, nessa peça, trabalhar com uma filigrana, trabalhar numa base de proximidade, numa base de discussão de materiais, de desenho urbano, por aí fora. O que nós tivemos foi um inquérito, um levantamento de problemas, de inquietações, também de coisas positivas, e aquilo que percebemos está aqui exemplificado neste gráfico que podem aqui verificar. Problema acentuado à questão dos transportes públicos, aquele que mais é referido pelas pessoas, admitindo que este é um problema que está potencialmente em resolução progressiva com modelos inovadores que não podem ser os modelos tradicionais de ter a carreira à porta, porque a carreira à porta torna-se insuportável do ponto de vista financeiro para quem a gere, porque em muitos casos, e este será um deles, não há frequência suficiente nem pessoas suficientes para ter as carreiras sempre cheias. E, portanto, a questão da rentabilidade acaba por ser o fator que leva a que as operadoras fujam, porque vivem da rentabilidade. Nós hoje temos uma discussão diferente, que é a discussão de perceber se os municípios devem ou não, e no meu entender devem, com participar das carreiras deficitárias com o pagamento da obrigação de serviço público, de obrigações de serviço público, ou seja, o pagamento da diferença entre o valor angariado pela bilhética e o valor do custo da própria carreira, e, portanto, para garantir transporte público para zonas onde não haja rentabilidade económico-financeira, alguém tem que pagar a diferença, e esse pagamento chama-se obrigações de serviço público que o município ou os municípios têm que assumir, mas também com uma proposta diversificada de transporte público, que não é já a carreira de 10 em 10, ou 15 em 15, ou 20 em 20 minutos, mas é um conjunto de respostas, como o Mog Mais ou como o Shuttle, que nos permite ligações mais diretas, em muitos casos gratuitas, não gratuitas para ser de bórula, mas gratuitas porque a convicção que nós temos é que, de facto, um dia destes, daqui há de ser daqui a 10, a 15, ou 20 anos, não faço a mínima ideia, esperando eu que fosse mais cedo, daqui a uns tempos o transporte público, se não for gratuito, há de ser um transporte público quase gratuito, ou então tendencialmente gratuito, à medida que ele é mais utilizado pelas pessoas, uma espécie de cartão andante que funciona ao contrário, nós não carregámos para poder andar, nós andámos para depois não ter que carregar, se me estou a fazer entender. Isto já não é sequer uma experiência muito inovadora, porque já ocorre em vários sítios dessa Europa mais desenvolvida. Depois, questões que têm que ver com o ordenamento e com a tipologia do próprio território, a existência de passadeiras é, inevitavelmente, um problema político, ou seja, se não existem é porque nós não estamos atentos e têm que passar a existir, e os passeios é um problema diferente, ou seja, é um problema que tem que ver com a tipologia de arruamentos, com o tipo de construções, com a ausência de recuos em construções que são um bocadinho mais antigas e que não é fácil chegar a um sítio e construir passeios sem isso interceptar com a via pública, portanto, aí temos um problema diferente. E depois temos questões de estacionamento e de circulação automóvel que estão na esteira daquilo que estou a tentar dizer. Ou seja, nós a certa altura temos uma penetração numa malha que não era tão urbana assim, de um modo de vida urbano, com pendularidades diárias, com uma rotina de horário de ponta, que nós estávamos habituados a ver numa zona mais urbana central e que hoje também ocorre nestas zonas, digamos, de segunda linha da malha central. Algumas questões de segurança, admitindo que sim, de limpeza de arruamentos, sendo sempre esta uma questão que eu relativizo, porque acho que aqui a limpeza de arruamentos tem que ser uma questão partilhada entre todos, porque, de facto, em alguns momentos nós temos tido um acréscimo de reclamações por algumas ervas no passeio, noutros casos a limpeza significa, de facto, não propriamente ervas, mas sujidade. A sujidade há de ser feita por alguém e, portanto, é preciso também adotarmos comportamentos cívicos. As ervas no passeio são um dilema que nós temos que resolver. Ou não queremos usar glifossato e pesticidas e, portanto, assumimos que, inevitavelmente, as ervas crescem mais e nem sempre temos capacidade de responder da melhor forma e somos, ao mesmo tempo, defensores do ambiente e não nos perturbarmos muito que o ambiente nos forneça umas ervas que acabam por ser, ou acabam por ser parte da paisagem, embora possam e devam ser contrariadas pela mão humana, mas acho que é evidente para toda a gente que, sem a componente dos pesticidas, fica quase impossível, num conselho como Gaia, garantir que não haja nenhum problema deste ponto de vista. Bom, questões de iluminação e de recolha do lixo, acho que, apesar de tudo aí, a questão põe-se de maneira diferente e bem melhor. Sendo certo que também se nota aqui um esforço que tem de ser partilhado, porque um dia destes nós vamos ter que avaliar o espaço, não em função de saber se tem ou não boa recolha do lixo, mas em função de saber se tem uma recolha do lixo apropriada. Porque não basta ter uma recolha do lixo diária se depois num saco do lixo vai o vidro, o papel e o plástico que deviam ter sido separados, ou nos bioresíduos que deviam ter sido separados. Portanto, eu julgo mesmo que nós, um dia destes, vamos ter que reavaliar o próprio conceito que estamos a utilizar. Bom, a relação que as pessoas dizem estabelecer com o espaço envolvente é, sobretudo, uma relação de presença, de passeio, de fruição, de passagem, seja ela uma passagem rumo ao emprego, seja uma passagem nas caminhadas de fim de dia ou noturnas, o exercício físico aí associado, o animal de estimação, que em muitos casos, às vezes contribui para a dimensão anterior da limpeza das ruas, porque os animais são impecáveis e as pessoas são descuidadas. As atividades de recreio com crianças e um ponto de encontro, eu admito que esteja tão subavaliado, porque de facto, até para ter um ponto de encontro é preciso ter qualidade paisagística e urbanística que, neste momento, o Largo não tem, de facto. Em termos de classe etária, é uma abordagem que fazemos em todos os sítios, aqui, por uma ideia de razão, fazemos-o também, embora reconheçamos que é mais difícil fazer essa abordagem quando temos um cunho etário mais acentuado, seja de maior envelhecimento, seja de maior rejuvenescimento. Bom, aqui parece evidente que estamos numa fase de transição acentuada, coisa que, aliás, acontece um pouco por todo o país e aquilo que temos é uma predominância daquilo que se chama, tradicionalmente, a meia-idade, com exceção do ponto de encontro, que é assumido como elemento primordial para os mais envelhecidos, para os mais velhos ou para as pessoas que, provavelmente, mesmo que não sejam tão idosas, são, apesar de tudo, pessoas que não têm atividade e que, portanto, pessoas inativas com mais idade. Propensão também grande para os mais jovens naquilo, para as crianças e jovens naquilo que é a dimensão física de passeio e de atividades de recreio. Um relativo conhecimento, profundo conhecimento, do Argo, da Alameda, da Nossa Senhora da Graça, esse conhecimento advém da proximidade, quer dizer, é muito fácil fazer esta pergunta quando estamos a trabalhar num contexto do meu bairro, da minha rua, que implica, no fundo, questionar os cidadãos na relação que têm com os espaços de proximidade. Portanto, em princípio, ainda assim, há algum desconhecimento que, mais uma vez, talvez resolva o facto do espaço não ser, assim, tão relativo para levar as pessoas todas que deveria levar a conhecer. Propostas de melhoria. Há aqui um arquétipo que é quase tradicional, que é um parque infantil, e eu diria que também é o mais fácil de propor. Nós hoje fazemos uma espécie de conciliação dos parques infantis com os aparelhos geriátricos. Basta olhar para a estrutura etária anterior, para se perceber que o parque infantil talvez seja menos abrangente, do ponto de vista do número de pessoas, do que será um parque geriátrico. E, portanto, aquilo que me parece ser a solução razoável, em muitos casos, é mesmo a combinação das duas vertentes. Até porque, em muitos casos, o ponto de encontro passa pelos avós que vão passear com os netos, ou mesmo pelos pais que vão passear com os netos. E, portanto, termos uma resposta conciliada. Mobiliário urbano, é evidente, num sítio onde ele não existe, é importante. Um bom ajardinamento, uma beleza paisagística, beleza do local, que depois também nos obriga a respeitar o local. Muitas vezes diz-se que as pessoas não têm cuidado, não respeitam, não sei o quê. Bom, isso também advém do espaço não ser respeitável. Estou convencido que quando o espaço é bonito, apelativo, atrativo, mesmo que haja algum tipo de menor cuidado, se depois que tivermos capacidade imediata de resposta, rapidamente nos entendemos e as pessoas passam a valorizar o espaço. O alcatruamento dos percursos em terra, que eu admito que tem muito a ver com a fecha etária da população. A poda das árvores, que é uma questão que os ambientalistas vão contrariar inevitavelmente. A manutenção dos espaços, e claramente aqui a questão do restauro dos corretos, quer dizer, está fora de questão, como é evidente, isso é absolutamente fundamental, nunca esteve em causa qualquer tipo de atitude que não fosse de respeito por aquelas duas peças que ali estão. A realização de atividades várias, de lúdicas, de fruição, de lazer, o que for. Bom, e depois uns 3,7% mais satisfeitos, que não têm nada a apontar, mas a quem nós vamos tentar mostrar que ainda é possível ser mais ambicioso e ir mais longe. As propostas de intervenção são, portanto, o produto, não propriamente de uma imaginação e de um desenho técnico, mas são já esta imaginação, este desenho técnico ancorados no diagnóstico pré-elaborado. E depois aquilo que temos pela frente é conseguir, a partir da proposta de intervenção, chamar os cidadãos a uma participação, que pode ser uma participação por e-mail, por postal, por carta, por reunião pública da Junta de Fresia, ou o que for, mas no fundo termos aqui uma espécie de um ping-pong, de um vai e vem de reciprocidade de informação. Nós pedimos, quisemos conhecer a realidade mais microscópica, esse conhecimento foi-nos devolvido em jeito de noção clara do que temos no terreno, isso informou a nossa proposta de intervenção, que agora vos é devolvida, e agora vocês vão olhar para a proposta de intervenção e vão-nos dar um feedback, e no fundo a expectativa que temos é que no final deste processo, para vocês, isto continua a ser o meu bairro e a minha rua, e que sintam que a rua, apesar de ser espaço público, é um espaço público onde em primeiro lugar tem as pessoas uma palavra a dizer sobre o seu tratamento. Para o efeito, o Sr. Arquiteto Luís tem a palavra e vai tratar de vos evidenciar as propostas de intervenção que nós aqui desenhamos. Boa tarde a todos. Desde já gostaria de agradecer ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, ao excelentíssimo Sr. Vice-Presidente e ao excelentíssimo Sr. Presidente de Junta, por nos dar a oportunidade de estar aqui hoje a apresentar este projeto. Portanto, este projeto diz respeito à requalificação da Alameda da Nossa Senhora da Graça, situada em Grijó e Sermon. Para vos contextualizar melhor do espaço de intervenção, iremos passar um vídeo informativo com algumas imagens do local. A Câmara, ao excelentíssimo Sr. A Câmara, ao excelentíssimo Sr. A Câmara, ao excelentíssimo Sr. Como poderão verificar no vídeo anterior, a Alameda da Nossa Senhora da Graça localiza-se entre a Rua dos Corveiros e a Rua Doutor Inés de Castro. Neste slide tentámos dar a conhecer um pouco do nosso limite da área de intervenção, que para além destas duas ruas, prolonga-se até à Capela da Nossa Senhora da Graça. Numa primeira etapa, começámos por fazer uma análise de necessidades do local e por analisar o que poderíamos alterar de modo a torná-lo mais funcional. Desta forma, analisámos que a rotunda existente não se encontra enquadrada no panorama visual nem dignifica o espaço existente. Não existe uma delimitação para o espaço podonal. Os coretos existentes não funcionam em conjunto e deveriam. Não existe um local demarcado para as travessias podonais. O espaço que deveria ser destinado a jardim não se encontra agradável nem contém espaços infantis. E, para além disso, denota-se a falta de organização nos locais de lugares de estacionamento que não se encontram demarcados. Assim sendo, após identificarmos as necessidades que viriam a ser intervencionadas, optámos por elevar toda a área de pavimento envolvente, com o intuito de tornar o espaço mais amplo, uniforme e forçando os automobilistas a reduzir a velocidade. Situar uma nova zona de estacionamento e localizar travessias podonais. Demolir a rotunda existente e construir uma silhueta galgável com o intuito de poder ser galgável devido à afluência de veículos pesados que existe nesta área envolvente. Prolongar a união da Rua dos Corveiros com a Rua Doutor Inés do Castro para enquadrar melhor com esta silhueta. Dividir a zona plenar da zona automóvel através da demarcação de lances de granito. Localizar um espaço para a montagem de um palco em épocas de festividades. E, por último, instalar um parque infantil, definir espaços jardinados e demarcar alguns limites através de floreiros e de um alheário urbano. Para uma melhor compreensão, apresentamos algumas imagens da nossa proposta. Nesta imagem podemos verificar a silhueta galgável, a nova circulação podonal e automóvel, demarcada pelos lances de granito, a localização das travessias podonais, a nova localização também dos novos estacionamentos e alguns limites demarcados pelas floreiras. Tentamos também contextualizar melhores floreiros através dos percursos podonais e localizar um novo mobiliário urbano. A localização do parque infantil, do campo para jogos tradicionais e as novas zonas jardinadas. E, por fim, a elevação do piso visto pela entrada da boa Doutor Inés do Castro. Para finalizar e apresentar uma visão mais dinâmica do projeto, optamos por trazer um vídeo que descreve de forma mais realista o que estamos a projetar para o local. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto